Agora chegou o momento de buscar seu destino. A horda roubou você de seus pais quando ainda era um bebê. Por isso jamais conheceu a sua mãe e jamais conheceu o seu pai também. Mas você tem um irmão gênio. Rimena é seu irmão. E agora ele precisa de sua ajuda. Pela honra de crescão agora. Não, meu irmão! Pela honra de crescão! Eu sou Xirra! Eu sou Xirra! Eu sou Xirra!